Nós temos que primeiro aguardar a decisão do Senado. Segundo, esse dia seguinte, na minha opinião, deve ser objeto de uma avaliação conjunta com todos esses setores que estiveram conosco agora nesse movimento de resistência. E eu acredito que essa é uma das possibilidades que pode ser avaliada. Ou é uma eleição direta, ou a realização de um plebiscito. Eu acredito que isso vai ser perguntado a ela nessa fase da tarde. Então, é uma possibilidade que nós podemos trabalhar com ela.